Tô conseguindo respirar, mano. O que foi? O que foi que aconteceu? Por quê? Essa gola dessa camisa tá focando meu pescoço aqui. É, Tiago, eu tô só vindo na tua bandalheira, Tiago. É, tu me espantou, rapaz. Fica bem com essa tua gracinha mesmo, viu, Tiago? Brincando com as coisas, viu? Eu vou quebrar essa tampa logo na tua cara. Fica com as tuas graças mesmo. Tudo em venta, rapaz. O que a gente vai comer, mãe? Ora o quê, Tiago? Ovo? Não é ovo que tem? Toma, vai logo fazer esse ovo aí. Como é que eu posso me lembrar de carne se o almoço é ovo? Não posso nem pensar na janta que é ovo de novo. Bora, Tiago, vai logo fitar esse ovo, Tiago. Para com a tua graça de música lenta. Vai logo que é é ovo. Vou.